Fala seus americanos de Araca, hoje é segunda-feira né cara, e hoje saiu o ranking Hoje não, só semana passada, nós vamos fazer um vídeo hoje da Fena Brava e dos 10 veículos As 10 motos custom mais vendidas no Brasil e obviamente né, não é novidade pra ninguém E hoje vai dar um vídeo legal porque a Meteor 350, ela coloca todas as outras motos custom no bolso cara E é a moto custom mais vendida do Brasil, porque nas outras motos o ranking da Fena Brava não considera a Shopper Road 150 Que é a moto custom mais vendida até mesmo porque é a moto mais barata né Mas dessa vez mesmo se nós colocarmos as vendas anuais, acumulado de janeiro a outubro tá Da Shopper Road, nós temos aqui na nossa lista que a Meteor 350, mesmo com poucos meses de existência Vendeu muito mais do que a Meteor, do que a Shopper Road, a How to Shopper Road 150 Vamos que vamos, vamos nessa, vamos que agora, só pedir pra você antes aqui que não tá inscrito no canal Cara, confere a sua inscrição, veja se o YouTube não removeu a sua inscrição Porque o YouTube tem removido a inscrição dos amigos aqui do canal, tá Se você puder se torne membro Moto Diário por R$4,99 ao mês Você faz parte do nosso grupo de WhatsApp exclusivo pros membros Você acessa conteúdo exclusivo e você, né, aproxima o relacionamento além de ajudar o canal, beleza? Aqui, agora, no seu Moto Diário É, americano de araque, chegou aquele dia que o filho chora e a mãe não escuta, né cara? Mas vamos lá, vamos pra frente Mas antes de falar das motos, quero falar pra você Por que que você vai gastar o seu salário inteiro no guidão? Você acha, você acha que é legal você pagar R$1.500, R$2.000,00 num guidão seca-sovaco Se você pode ter o guidão com a mesma qualidade, com os mesmos materiais Por R$500,00, por R$600,00, por R$700,00, por R$490,00 Lá no motoautocustom.com.br É o site que nós endossamos, é do nosso canal É da parceria que fizemos pra trazer um produto de qualidade pra você A um preço que não seja um assalto à mão armada Então entra lá, motoautocustom.com.br Tem o número de WhatsApp Se você tiver alguma dúvida quanto a especificação do seu guidão Quiser alguma medida diferenciada Você, ao clicar nesse número de WhatsApp Você fala com a pessoa, tem um atendimento diretão ali pra você Pra fazer da melhor forma possível Chegar aí na sua casa e você Colocar o acessório Na sua moto Sem necessariamente ter que vender um rim Pra pagar, beleza? Essa guerra aí é conta quantos, hein? Não, que a gente já tá em 300 TV Aí a pergunta é mais por negócio de curiosidade mesmo É, americano, este mês é o mês de novembro Mas os dados da Fena Brava se referem ao mês de outubro, né, cara? Na realidade, setembro, outubro E o acumulado no ano de 2021 Nós temos aqui 10 motocas que são colocadas dentro da categoria custom E que fazem o ranking das 10 motos mais vendidas no Brasil No famigerado ano ainda pandêmico de 2021 Onde as vendas totais de motocustom Ou de motocustom, colocando o plural corretamente Elas ultrapassam a casa das 6.500 motos Chegando a 6.671 motos Só pra gente ter uma ideia da representatividade da motocustom, né, cara? Se nós olharmos para os outros estilos aqui rapidinho Só pra gente passar Por exemplo, motocity Que seria CG, YBR, Fazer 250 Yamaha 150 Hauju, DK 150 Tudo isso somado Vendeu aproximadamente 372.881 motos Então, a gente vê que o Brasil é a terra do plástico, né, cara? É a sopinha, o mingauzinho de plástico que é colocado no nosso mercado Por quê? Porque dá lucro para as grandes, né, cara? A gente não pode perder a capacidade De ter um pensamento crítico com relação a esse plástico Que você consome todos os dias E você que consome o plástico sem poder escolher Tá? Fique sabendo você que Nós lutamos a cada dia Para que você tenha oportunidade De ter motos em outros estilos, em outras categorias E nós lutamos para que você não seja usurpado Por essas grandes brasileiras Que fazem isso há mais de 50 anos no Brasil Vamos lá Então, só pra dar uma ideia São 6.671 motos custom Na categoria City, nós acabamos de falar Na categoria Trail Funk Que seriam as motos mais crossovers, né, cara? XRE 300, Honda XRE 190 Yamaha XTZ General 125 BMW G GS 310, né, que seria a menorzinha Tudo isso junto vendeu R$ 197.000, né? Na categoria das Maxi Trail Que seriam as Big Trail, né, R$ 17.000 Então é mais do que moto custom Todas elas são mais, na realidade, né? Naked Roadster R$ 22.135 motos Cumulado ao longo do ano Tá de janeiro até agora Que estamos no mês 11 Scooter Vendeu pra caramba R$ 311.264 Scooter só fica atrás Na realidade Das motos City, né? Porque as City ainda vendem mais do que a Scooter Mas Scooter É um segmento que cresce muito no Brasil Até pela própria praticidade Da motoca, né? Que, infelizmente É uma moto de plástico Mas ela tem serventia Para pessoas que utilizam Também a gente não pode ser Falar que a moto não presta Não é isso, tá? Simplesmente está fora da nossa categoria As motos esportivas As esportes Venderam R$ 5.066 Vende menos do que a moto custa Mas também tem um valor agregado Muito alto, né? As Touring R$ 829 Mas são motos extremamente caras, né, cara? Então nós temos aí várias Podemos fazer uma só de Touring Daqui a uns dias Tá? E é isso aí Então vamos falar de cada uma das motos Custom mais vendidas aqui no Brasil No ano de 2021 De janeiro Até o mês 10 Que é o mês de outubro Então na última colocação Nós temos ela A Harley Davidson Heritage Essa moto que nunca esteve no ranking Da Fenabrava Mas devido Ao aumento absurdo Do preço dos outros estilos Da Harley Davidson Principalmente aqueles Com Né? Que tinham um valor menor Como por exemplo A Fatboy Como por exemplo A Lowrider As Dyna De uma maneira geral, né? Como por exemplo A Sportster 1200 E a Iron 883 Saíram de linha, né? Até o ano passado Ainda tinha essa moto Esse ano não tem mais Se tem É modelo 2020 Não é 2021 Mas A Heritage Vendeu 17 motos Em setembro 17 de outubro 160 motos No acumulado do ano Ali É uma miséria, né? Vamos dizer assim Mas ocupa aí A décima colocação Das motos Custom mais vendidas No Brasil Na Da Harley Davidson Na nossa nona colocação Nós temos ela Aquela inglesinha De verdade Que tem Conquistado o mercado Com as suas motos No estilo retro Clássico Essa É a Triumph Bonneville A Bonneville Que está aí Na realidade Na casa Dos 50 e poucos Mil reais Vendeu 15 motos No mês de setembro E apenas 6 motocas No mês De outubro Pelo motivo Por qual motivo Eu não sei, né? Mas caiu bastante A venda de motos São 161 motos É uma moto a mais Só do que a Heritage Da Harley Davidson Mas O que dá A Triumph Bonneville A nona colocação Das motos Custom Que não são custom Porque ela também Não é uma moto custom É uma moto clássica Vintage Mas está aí dentro Do ranking Das custom Ocupa a nona colocação Com 161 motos Vendidas Na nossa Oitava Colocação Seu americano Quem vem Ela de novo A Harley Davidson Na FX FBS FX FBS Para quem não se lembra Ela mesmo A Fat Bob A Fat Bob Com motor Se eu não me engano De 114 Foram 38 motos Em setembro E o mês de outubro Tem uma redução considerável Para quase todos os modelos São apenas 27 motos Vendidas Em outubro de 2021 Totalizando 202 Motocicletas Também não é um número alto É um número baixo Se você considerar Em um espectro Anual Desde janeiro Desse ano Ela vendeu apenas 202 motos Mas está aí Ocupando A oitava Colocação Na nossa Sétima colocação Nós temos A Triumph Rocket 3 Essa moto Linda Maravilhosa Explosiva Com esse motor Robusto Saliente Ela dá aquela Sensação De uma moto Totalmente Diferenciada Dentro do contexto Das motocas Custo Vamos dizer assim Essa moto Ela vendeu No mês De setembro Ela vendeu Exatamente 6 motocas Pouco demais E no mês De outubro Vendeu apenas 13 motocas Falando das motocas Menos vendeu Só que ela vendeu Um pouco mais Nos meses Anteriores Totalizando 202 motos Vendidas Mentira 219 motos 219 motos Vendidas No ano De 2021 Na realidade Foi a única Que teve aumento No mês De outubro Com relação Ao mês De setembro Porque ela vendeu 6 Depois vendeu 13 Então aumentou Um pouquinho A Rocket 3 Na nossa Sexta colocação Ela Que pertence Aquela inglesinha De Araque Que saiu Da linha De produção E provavelmente Vai parar De vender Daqui a pouco Estão queimando As últimas unidades Que é a Royal Enfield Classic 500 Ela vendeu 17 motocas Em setembro E 7 motocas Em outubro Totalizando 314 motos O que Motos O que Ressuscitou Esse defunto Perante o mercado Brasileiro De motocicletas Foi aquela moto A Tribute Black Que a Royal Enfield Lançou Num preço Astronômico Teve uns caras Que compraram Aí os caras Quiseram vender As motos Depois Você vê uns anúncios Dessa moto Acho que ela custava 25 O cara está pedindo 40 Meu Deus do céu Como que tem Gente doido Nesse Brasil De Araque O cara compra a moto Põe na garagem E quer vender Dois meses depois E ganhar 15 mil Em cima Vai apostar no Bitcoin Porra Pelo amor de Deus Não é possível Que tem trouxa Para cair Num conto Do vigário Desse Num Tribute Black Da Royal Enfield Vá Não Que a gente Já está Em 300 Aí a pergunta É mais Por negócio De curiosidade Pega um Tribute Black De uma Triumph Um negócio Mais apurado Não que a moto Seja ruim Mas agrega-se Muito valor A coisa Que oferece Muito pouco Essa é a grande realidade Falar nisso Fiz uma entrevista Semana passada Vai ao ar Na quarta-feira No Moto Diário Podcast Entrevista Quarta-feira À noite Com meu amigo Rick Do canal Papo na Moto O Rick Fala um pouquinho Um cara que tem Uma experiência grande Com a Royal Enfield Eu sei que tem muitos Fanboys Que não gostam dele Mas ele também Não gosta de vocês E ele fala a verdade E vocês são tudo Um bando de puxa-saco Da marca Então Se vocês quiserem Funcionar de hater Entrar no canal Para dar uns deslikes Quarta-feira Quem quiser ouvir Um bate-papo Da melhor qualidade Quarta-feira À noite Às 19h30 Uma hora De bate-papos No Moto Diário News Podcast Se você quiser ouvir Antecipado Você pode ir lá No Spotify Já está disponível O áudio Do programa Já está disponível Lá para você Que quer ouvir De antemão Se você quiser Fazer essa força Seguir o Spotify Lá do canal Beleza? Vamos para frente Na nossa Quinta colocação Nós temos ela Que já esteve Nas primeiras Colocações É a moto Da Harley Davidson Mais vendida No Brasil Ela Eu não me canso De dizer Em todos os programas Que a gente fala Do ranking Das 10 motos Mais vendidas Eu não me canso De falar Que é a Fat Boy Aquela Que vem Da união Dos nomes De duas bombas Atômicas Uma jogada Na cidade de Hiroshima E outra Em Nagasaki Seria o Fat Guy E o Little Boy É por isso Que ela tem Esse aspecto Esse aspecto Não é espectro Esse aspecto De motoca É quase que feita Com peças de aviões A roda Lembra A roda De um avião Tem uns negócios Místicos Em cima da Fat Boy Embora A Harley Davidson Nunca assumiu Que teria usado O nome De dois ícones Da guerra Que mataram Milhões de pessoas Duas bombas atômicas Sobre Hiroshima e Nagasaki Mas essa história Que já virou Uma lenda Urbana Mundial Que o nome Fat Boy Vem exatamente Do nome Das duas bombas Little Boy E Fat Man Fat Man não Fat Boy Little Guy Fat Fat Boy Little Guy não Fat Guy Little Man Fat Fat Guy Little Man Acho que é isso aí Não me lembro mais Me embaranei todo O americano Pô Vai lembrar da história Tem que lembrar da história Pelo menos Rapaz Se perde no meio do caminho Fala um monte de asneira Ah tá difícil Tá difícil Mas vamos pra frente Fat Boy Vendeu 52 motocas No mês de setembro Mesmo custando E ultrapassando a casa Os 100 mil reais Porque teve mais um aumento Na Harley Davidson A Harley Davidson Decidiu que ela vai dar Os aumentos fracionados Né cara Ela aumenta 1,5% Passa 3 meses Aumenta mais 1% Em vez de soltar A coisa de uma vez só Ela vai dando os aumentos Fracionados Pra você não perceber É esperteza né cara Só que Nós somos feios Pobres Morando Moramos longe Mas tem uma coisa Que nós não somos É burro Ninguém é burro Que a gente percebe A gente é informado A gente se informa A gente traz informação E quando vocês vêm Com o milho O nosso fubá Já tá pronto Há muito tempo What? A Harley Davidson Ela vendeu Então 314 motos No acumulado do ano Tá ocupando então A nossa Quinta colocação Na quarta colocação Nós temos ela A Continenta GT Que traz o motor Twin Da Royal Enfield É uma moto Bonita Linda Maravilhosa Mas é muito menos vendida Do que a sua irmã Interceptor Né cara A Continenta GT Vendeu 33 motocas Em setembro 29 em outubro Totalizando 518 motocas Vendidas No ano de 2021 O que dá A ela A quarta colocação No famigerado Ranking Da Fena Brave No Brasil Tupiniquim De Araque Né cara Na nossa terceira colocação Nós temos ela Que já Né Viveu Os louros Da majestade Mas caiu Categoricamente Com a chegada Da inglesinha De Araque Que seria Kawasaki Vulcan 650S Ela que esteve Nos topos Da parada Durante muitos Mês No ano de 2020 Né Até mesmo No final de 2019 Hoje vende 120 motocas Em setembro E 87 em outubro Provavelmente Porque teve um aumento Considerável De preço Né cara Essa moto Ela sai Da casa Dos 36 37 mil Vamos colocar assim E ultrapassa A casa Dos 44 mil reais Zero quilômetros É um preço Que está salgado Mas Ela ainda assim Vendeu 822 motocas No ano de 2021 Calcando aí A terceira colocação Da qual Jamais sairá Pode até cair Mas pra primeira Não volta Nunca mais Na nossa segunda colocação Nós temos ela Royal Enfield Interceptor Aquela Que há muito tempo atrás Roubou A primeira colocação Da Kawasaki Vulcan 650S Porque tem um preço Melhor Tem uma motorização Similar Embora seja Menos potente Mas tem uma motorização Similar Tem um estilo clássico Que agradou O brasileiro Retro Clássico Uma moto Bonita Pra mim Parece um CB450 Pronto falei Parece Parece um CB450 Dou o que induir Mas Uma moto linda Clássica Moderna Que vendeu 78 motos Em setembro 47 em outubro Note que as vendas Da Interceptor Elas caem Assustadoramente Com a chegada Da Meteor 350 Que foi a partir do mês De julho Tá Vamos lá Totalizando 1189 motocas Vendidas no ano De 2021 Obviamente a maioria Delas Anterior A chegada Da Meteor 350 Essa Que por sua vez Ocupa Por um bom tempo Até que outras Marcas Tenham coragem Porque elas não Têm coragem Porque elas são Elas fazem falcatrua Com o povo brasileiro Com essas motos De plástico Mas o dia que uma Grande dessa De plástico Tiver coragem Talvez a situação Mude Mas enquanto Não tiverem coragem Ela estará Nas paradas De sucesso Até que chegue Outra moto Para substituí-la Que é a Meteor 350 Essa inglesinha De araque Lindinha Maravilhosa Com aquele Perfuminho Mais frouxa Que o Batman Mas isso aí Não faz Problema nenhum Que panela véia É que faz Comida boa Não adianta também Ter uma turbina Na mão Se não atende O mercado brasileiro Essa moto Que chegou no Brasil Na casa Dos 17 mil reais 18 mil reais Que hoje Já ultrapassa A casa Dos 22 23 24 mil Em algumas localidades Do Brasil Assim como Disse Aquele Louco Varrido Daquele americano De Araque Um tempo atrás Todo mundo criticou ele Mas está aí É o preço da moto A Meteor 350 Que ultrapassa A casa Das 1700 Motos vendidas São 1702 Motos vendidas Somando aí Os meses Mas a partir do mês De julho Porque ela foi lançada Em julho Então a gente faz Agosto, setembro e outubro Somos praticamente Três meses Essa moto Ela vem Para ocupar O topo Das 10 motos Custo mais vendidas No Brasil E desse topo Jamais Sairá A não ser Que uma grande Coloque Uma moto de verdade Uma moto Custom Uma moto Que todos querem No mercado Há muito tempo Honda tem moto Yamaha tem moto Tá A própria Suzuki Tem moto Que poderia trazer A própria Kawasaki Tem outras motos Que poderiam Ser trazidas Para calcar Uma posição Nesse mercado Mas é isso Que a gente quer Né pessoal A gente tem que lembrar Que essa reviravolta Do mercado Essa mexida Que está acontecendo Ela é importantíssima Porque é somente Através Desses números É somente Através De uma mudança Significativa Numérica No número de motos Custom vendidas Nesse país Que nós Talvez Teríamos a possibilidade De uma marca Como a Honda Como a Yamaha Como a própria Suzuki Trazerem motos Como por exemplo A XV250 Que é até hoje A XV não Na verdade É a É a É o que é correspondente Eu não lembro agora de cabeça Mas vou colocar aqui Para vocês Que é correspondente A Mirage A Savage Eu falei Mirage Antes Falei Mirage Desculpa gente Nem a XV250 Que seria A Virago Nem a Savage Elas tem condição De vir para o Brasil Porque são motos carburadas E a nossa legislação Não mais permite Esses níveis De emissão De poluentes Mas Todas elas Tem É motos Que poderiam Com certeza Absoluta Contribuir Para o aumento Da diversidade De motocas Do nosso Famigerado Universo Custom Nacional Beleza galera Esse foi mais um vídeo Moto diário Muito obrigado Se você chegou até o final E quiser fazer Uma contribuição Com a viagem Do americano de Araque Acesse a rifa De baratinha voadora Por 20 reais Você compra O número da rifa E ajuda o americano A ir para o Atacama A viagem agora Dia 18 Começa dia 18 Daqui algumas semanas Duas semanas Beleza Então Um grande abraço E Muito obrigado Por estarem aqui Daqui a pouco Eu volto Valeu Boa noite Boa noite Boa noite